Consegue sair, Bonjock, pra pegar hatch? Uff, nice. Close. Ai, passou, mano. Greetings? Hmm... É, não sei o que. Por que eu tentei isso? Vamos crescer. Tracar esse... Monster into the adrenaline. Eu trava, eu trava, eu trava, eu trava. Não! Não! Ai, deu W, velho. Eu caio aqui? Onde tem que ter? Foi no vende. Errei o lugar da palha. Ele caiu no buraco! Ator, mano. Tem que tentar hit em mim? Ele tacou bola em mim. Acho que eu me matei, porra. Tracar esse goleirão, porra. Eles são? É o Cássio? É o Cássio? É o Cássio? Meu Deus. Meu Deus. Vai, mano. Nossa, mas ele tentou até o último segundo hitar o demolition, cara. Ele vai passar, mano. Tem que lupar a parte mole aqui, mano. Tem que lupar a parte mole aqui, mano. Tem que lupar a parte mole aqui, mano. Tem que lupar o demolition. Eita! Mano, eu nunca vi esse mind game na minha vida. Caralho, com o mapa os cara tem, né? Pior que tá lagado ainda, mano. Ela tá abrindo um locker aqui, mano. Poxa, acho que eu tô aí. Eslugou, eslugou. Tem a Drana? Mas ela chega aqui, eu acho, mano. Não, não, vai pegar não. Eu vou até já só. Ela tá perto de você? Não mais. Não, não. É pra onde? 8 ou 2? Ela tá perto do vent. Eu vou abrir oito, hein? Ela tá 2, ela tá 2, ela tá 2. Abrindo oito. Eu acho que ela givou o Gustavo, gente. Não sei, mas se ela vir em mim, o Gustavo abre. Não, ela só esperou o face. V8. Pega 2, velho. Ela peguei agora. É duração, mano. Não, ela tá de sacanagem, né? É. Como não deu certo? É no 2. Você quer que ela abra e vaza? Abre direto, ele chega. Não chega não, mano. Tem face. Não, ela vai demorar porque ela tá com duração. Tá, agora ela pegou. Foda, esse teu fake, mano. Só sai direto, ela tá aqui. Sai direto, sai direto pra hatch. Sai, vai, sai direto. Vai que spawn na hatch. Agora sai. Vai dar um blossom aí em você do nada. Ela foi poto? Nossa, ela foi poto, mano. Stonks, velho. Nice. Nice escape. Inacreditável, mano. Nossa! Ah, vou abrir dois não. Abre noite aqui. Ah, meu Deus. Nossa, vai tomar nãozinho, Bojack. Não, se eu tomar nãozinho, eu nem sabe se eu vou. Puxei pro Korn e a legião, mano. Tô dando umzinho, velho. Você joga de legião? Pera. Ele me perdeu no cano do mapa? Joguei de rank ontem no Resident Evil 4. Mano. Rua ninja. Ué, onde ele foi? Puxa, ele quer sair pela... É o Gusto? É o instablind, é o instablind. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai tomar brindão, tio! O que? Porra, Master. Toca. Ah, nossa! O cara me perdeu. O cara me perdeu. Quero só ver, mano. Ficou. Ficou. Ah! Ah. Ficou. 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 Nossa, ele tem... Nossa, eu juquei o Andy Furry dele, inacreditável. Ah, beleza, que tinha dois ganchos aqui, cara. Caralho, por que ele tá tão rápido? Lá direto. Por que ele bota red light pra trás, velho? Ele faz a mesma coisa três vezes seguidas já, será que ele vai fazer a quarta? Meu Deus, ele fez a quarta. Vagin' X? Por que ele pôs-se? Vou pegar o outro lado, velho. Vagin' X? 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 É engraçado, mano. Nossa, eu consegui stunar no dash, velho. Não, não quita, por favor, mano. Sim. Sim. Vai dar merda isso aqui. Double black se ela der a face, mano. Sim, sim, double black. Eu saio da frente. Vai. Tá saio. Travei. Mano, que bom que ela se perdeu. Calma, calma, não sai, não sai, não sai, não sai. Ah! Ah, não bateu. Tá, faltou um tanque. Calma. Calma. Podia de você vir me levantar, mano. Cara, não acaba o tier 3, velho. Eu não tô jogando nada. Me levanta. Cara, o que o Hells fez? Ele vai no Hells, ele vai no Hells. Como é que o Hells não caiu? O Hells é bom. Mano, o que aconteceu, Dracarys? Ele pegou...